Fala aí galera, eu sou o Conrado e eu sou a Letícia e esse é o nosso canal do Nerd Informa. Se você quer saber mais sobre esporte, nutrição, saúde e muito mais, esses são nossos cortes. E se você quiser assistir o vídeo na íntegra, o link vai estar na descrição. Não se esqueça de seguir o nosso canal e ativar o sininho pra você receber todas as nossas notificações. É isso que eu falo pro pessoal, é por isso que existe uma linha tênue também e a gente tem que admitir, tá? Vocês podem falar disso muito melhor do que eu, que existem lugares ou profissionais que não são tão bons, profissionais ruins. Que não tem conhecimento, que talvez não consigam montar um treinamento de uma forma ideal. E aí aquele cara treina, treina, treina seis meses, treina um ano, treina dois anos e não sente muita melhora. A maioria das vezes, e eu sempre falo isso dentro de consulta, o cara sempre chega em consulta, e aí eu tô falando do consultório mesmo, né? Quando chega alguém querendo desempenho e tal. Olha, eu posso dizer por cima que 80% das vezes de alguém que quer performance e não consegue é problema de treinamento. Ou treina demais, ou treina de menos. E a culpa não é, muitas vezes, daquela pessoa, né? Às vezes a culpa é do lugar onde ela treina, às vezes a culpa é do profissional que não entende o que ela quer, dela que não sabe se expressar, então a gente, eu sempre oriento, eu sempre tento trazer o personal pra junto, conversar com aquele profissional pra entender o que ele tá fazendo. É muito fácil ser o médico do dia seguinte, é muito fácil criticar e falar, ah, esse treino aí, eu não sei o que o cara tá planejando. Eu não sei como é que é o treino daquele indivíduo. Ele pode chegar pra mim e falar, meu, porque eu treino muito bem, eu levanto tanto, não sei o quê. Na hora que você vai ver, o cara não treina bem. Então, são questões muito delicadas e são detalhes tão pontuais e que fazem uma diferença tão grande que, no fim, se eu não fizer isso dentro do consultório, o cara não vai ter desempenho. E é difícil das pessoas entenderem que, às vezes, a culpa ou a melhoria tem que partir delas. Porque, normalmente, acontece muito, o cara chega no médico do esporte querendo assim, e aí, o que você tem pra me oferecer? Pra te oferecer, eu tenho conhecimento, eu tenho orientação, só. Eu posso te ditar o carinho, ó, vai por esse lado, vamos tentar por esse, deixa eu conversar, deixa eu entender o que o seu nutricionista tá fazendo, o que o seu educador físico tá fazendo. Ah, eu não tenho professor. Então, primeiro eu, aí. Que conhecimento que você tem pra treinar sozinho? E querer dizer, uma coisa é você treinar sozinho, eu quero fazer minha caminhada, eu vou na academia, faço uns exercícios lá, tá, tudo bem? Tudo bem. Tá bom, você não tá se tentando, mas e aí? Ótimo, maravilha. Mas você quer mais? Se você quer mais, você tem que ir atrás de alguém que vai saber o que tá fazendo pra você, né? Se você é um engenheiro, se você quer construir uma casa, não dá pra você construir uma casa da sua cabeça. Até dá, talvez ela fique de pé. Mas será que é uma casa segura? Será que é uma casa do jeito que você queria? Você tem que contratar um profissional, é pra isso que existem os profissionais. Então, eu até, talvez eu tenha fugido um pouco da pergunta que você me fez, mas é, eu não sei dizer qual que é o período ideal, mas a gente sabe que a gente tem que fazer um controle de carga e saber se você não tá treinando demais ou de menos. E a gente precisa de um profissional que saiba montar isso no papel. Eu não sei. Sabe que eu sinto isso ainda um pouco no crossfit, sabe? Hoje a gente é cross training, mas a gente pensa em crossfit, né? Então, assim, de uns tempos pra cá, isso já deve fazer uns anos, a gente começou a implementar um sistema de treino muito nosso, muito da característica do nosso boxe. Então, a gente tem um dia que é o dia do recover, ou os nossos barra aeróbics, né? Então, no começo, esse foi muito difícil. Então, as pessoas têm uma dificuldade de entender justamente isso, o quanto é importante. Mas antes do recover, eu quis colocar o nosso Functional Bodybuilding. Esse aí eu devotei há uns três anos no boxe já. Então, foi o dia que a gente não ia ter Metcon no final. E aí foi uma loucura, assim, sabe? A galera não gostou? Teve uma baixa, não. Ninguém gostou. No começo a galera fugia. Isso, eu ouço, desculpa te cortar, eu ouço muito de quem tem boxe. Se você não tiver um treino maçante, todo dia, se o cara não sair destruído, ele não gosta. Quando eu trabalhava em academia, eu periodizava minhas aulas de spinning. Já falei uma coisa que eu periodizava a aula de spinning. Sei lá quem faz isso. Tipo, o aluno, mas é aquela aula da lei. Sei lá, eu não sou tanto, sabe? Tipo, irmão, bota a carga que eu falei pra você pôr. Sabe, faz direitinho. Não, e também, e aí entram grandes problemas de todos nós que estamos aqui e que trabalhamos com a ciência do esporte, que é o conhecimento, o pseudo conhecimento. Então, a pessoa, ela acha que, ela tem a ideia de que se ela suar mais, ela vai ter resultados melhores. Eu estaria lascado, porque eu não sou treinando. Vai, fica treinando numa sauna, vai fazer só o hot yoga aqui, vai ser a solução de todos os problemas. E existem coisas muito particulares, né? Resposta ao treinamento, respostas fisiológicas. Tem coisas muito individuais. Tem pessoas que respondem rapidamente a certos estímulos de treinamento. Vocês veem todo dia. Tem gente que chega, sai levantando peso maravilhosamente. Tem gente que só faz ginástico bem. Tem gente que faz endurance muito bem. Tem gente que não faz nada bem, mas faz tudo. Mais ou menos. É, que tem um conjunto bom. Então, assim... Tem gente que não faz nada bem mesmo. Tem gente que só não faz nada bem. Tudo bem. Mas, assim, eu ainda acredito que falte alguma coisa. Falta um estalo da pessoa, de se descobrir, uma modalidade. Porque, se a gente pensa... Eu, como médico, eu tenho... Ah, não sei, mas tem gente que não nasceu com batalha mesmo. É. Tudo bem, treine. Assim, teoricamente... Mas tem gente que não nasceu. Teoricamente, não. Na prática, a gente não nasceu pra ser sedentário. Nós não somos programados geneticamente pra ser sedentários. Eu falo... É que a gente acabou com a seleção natural. Então, tem gente que tá aqui que se fala... Assim, exatamente. Na verdade, não teve tempo... Não teve tempo de ter seleção natural. Se a gente... Nós somos Homo sapiens sapiens. A nossa... É... A nossa espécie, ela existe há 100 mil anos. Isso na cronologia do tempo, na linha do tempo, são os últimos 10 segundos. Se a gente pensar lá do Big Bang... Enfim... É... Não sei se é os últimos 10 segundos. O último minuto. É uma coisa, assim, absurdamente pequena. Tá? Então, a nossa genética, ela é igualzinha ao Homem das Cavernas. A gente... A gente precisa olhar pra isso. Tá? Não tô falando... E aí, até engraçado que quando eu falo isso, eu dava aula, né? Na época que eu tava na residência, eu dava aula pro pessoal da graduação da Educação Física... Da Nutrição, da Biomedicina... E... Eu tinha mais um curso, não lembro. É da Medicina. E aí, uma das aulas que o meu professor gostava, né? Que ele queria que a gente desse... Era exatamente dessa questão da evolução da nossa espécie, as relações com as doenças crônicas, enfim. E aí, quando eu tava falando, né? Que nós somos iguais os homens das cavernas, aí levantou uma menina da nutrição, levantou a mão e perguntou... Ah, mas é... Então é por... Daí que vem a dieta palio? Eu falo... Para. Não. Não vamos confundir. Mas existem muitas coisas que a gente precisa olhar pra essa evolução, que é... Nós temos um gene economizador, né? Nosso... O homem das cavernas, ele era caçador-coletor, então ele tinha que caçar e, enfim, colher. Ele tinha que andar pra isso, né? Quando ele... O homem, ele só se assentou no período neolítico, quando ele descobriu que ele poderia cultivar, enfim... Até lá, ele tinha que se locomover pra vários locais pra achar alimento. Acabou o alimento ali, vamos pra outro lugar. A média, ele andava 10, 16 quilômetros por dia. Então, na época que tinham os mamutes, o cara tinha que matar o mamute, ele tinha que fazer um exercício mais vigoroso. Então, independente, homem ou mulher, não foram feitos pra ser sedentários. E com isso a gente tem um gene economizador. Por quê? O cara achou uma figueira ali, ele vai comer todos os figos que ele puder pra armazenar aquela energia, porque ele não sabe quando ele vai achar outra figueira, quando vai aparecer um mamute na frente dele. Então, a gente tem genes que foram feitos pra economizar energia. É por isso que é muito mais fácil a gente ganhar peso do que a gente perder. A gente foi feito pra armazenar energia biologicamente. E qual que é o ponto disso tudo? A nossa evolução, a nossa espécie, ela foi feita pra ser fisicamente ativa, mais uma vez, pra guardar energia. Então, se o cara não for fisicamente ativo, não tiver uma movimentação constante, independente de qual seja, não tô falando que você precisa fazer em dura, você precisa caminhar, mas você precisa se mexer. E você precisa controlar a alimentação, senão a sua saúde desanda. Basicamente isso. Mas a gente tava falando isso simplesmente porque não tem gente, mas eu não consigo acreditar nisso. Eu acho que todo mundo tem, só precisa se descobrir. É que a cultura é muito mais forte do que a nossa genética, né? Então, biologicamente, ninguém pensa biologicamente. A gente pensa culturalmente. Eu vou tomar uma cerveja, vou comer um salgado, enfim. E não é bem assim que as coisas funcionam. A gente precisa entender que nós somos um pouquinho, senão... É, eu tava brincando sobre o talento esportivo. Claro, claro. Todo mundo tem que fazer atividade física. É, mas tem o seu esporte, né, Lê, pra tudo. Mas não, mas tô brincando. Mas eu concordo com você. Tem gente que não leva jeito. Mas também é treinável. Eu já vi pessoas que... Poxa, na época que eu fazia atletismo, eu vi meninas que corriam 22 segundos e terminaram correndo 13, 13 não, 15, né, enfim, alguma coisa assim. Cara, poxa, é uma evolução absurda, né? Então, é só questão de você que descobrir. Mas as pessoas, às vezes, elas não querem. Elas entram, elas batem na porta de vocês lá e falam, ah, eu sei que crossfit adianta. Eu acho que se ela entrar na aula de crossfit, o crossfit vai entrar nela e vai ter os resultados que o crossfit tem naturalmente, não. Se você entrar, não seguir a aula, não fizer tudo que te orientam, não procurar... Não vai adiantar muito bem. Mas você sabe que esse é um grande chance do cross, né? Eu acho que, um pouquinho diferente da musculação, o cross tem uma capacidade de retenção dos alunos um pouco maior pela dinâmica da aula e por como o grupo puxa, sabe? Eu, assim, eu sou um grande defensor e não é porque eu pratiquei. Na verdade, eu pratiquei e ainda pratico, porque eu gostei da modalidade, eu me identifiquei. E mais, eu tinha vindo de esportes onde eu competia e eu não era atleta profissional, né? Eu sempre, enfim, eu tava fazendo a minha... Eu tava no colégio, na época que eu fazia taekwondo, depois eu fui pra faculdade e fiz atletismo e todas... Eu sabia que, talvez eu teria... Na época do taekwondo, não. No momento, eu achei que eu ia ser atleta olímpico. Foi um momento bem curto, assim, foi bem no início. Você sabia desse sonho olímpico? Ah, com certeza. Quando eu entrei no taekwondo, eu já... Já tava visualizando. Eu falei, meu, eu vou começar a competir. A minha mãe começou a investir bastante. Eu ia viajar pra bastante campeonatinhos. Eu queria muito. Você já era bom? Você, tipo... Nunca fui bom. Se eu fosse bom, talvez eu não estivesse aqui hoje. Talvez eu estivesse aqui com uma outra cara. Eu sempre fui muito dedicado. Mas, assim, eu treinava num clube. Eu treinava duas vezes por semana. E olha aí. Eu ia pro clube quatro horas da tarde e saia nove horas da noite. Eu fazia academia. Ficava duas horas na academia. Aí eu ia pro taekwondo. Eu subia na sala de taekwondo. Ficava alongando ali, tipo, meia hora. Uma hora até dar aula. Fazia duas horas de aula e ia pra casa. Duas vezes por semana. Nos outros dias eu só ia pra academia. Só que eu ficava muito bravo. Porque eu queria mais dias de taekwondo. Eu achava que mais dias de taekwondo iam me fazer um atleta melhor. E, na época, os meus professores, eles já tinham a equipe profissional que virou essa equipe atual. Que eu trabalhava. Com atletas, assim, atletas de ponta. Molecada que competia campeonatos nacionais, internacionais. E aí eu comecei a perceber que, cara, eu sou baixo. Tenho perna curta. Não é o esporte mais ideal pra mim. E eu sempre tive mais... Uma facilidade um pouquinho maior de ganhar massa magra. Então, eu sempre... Você podia ser um levantador de peso olímpico. O clean and jerk ia ser perfeito com as suas perninhas. Eu lembro até hoje. Eu entrei no clube e eu queria ser ginasta. Eu queria fazer ginástica. Você também. E não tinha ginástica pra homem no clube. Ah, jura? Não podia. Não podia. Não, você sabe que eu queria quando eu era novo também. Eu queria ficar forte, que nem os caras. Eu queria fazer argola. Mas eu procurei, procurei na Zona Norte. Não acho. E eu não me encontrei. Eu acho que hoje em São Paulo, se eu estiver muito enganado, tem uma escola de ginástica que eu já pesquisei. É pouquíssimo, mas é... Mas eu liguei no clube, paineiras ou pinheiros, que eu falo, ah, só você comprar um título que é 80 mil, né? Exato. Não, assim, aí que tá. Tá bom. Tem oito indicações. No Pinheiros deve ter escola, no Paineiras também, mas assim, qual que era na época, não tinha dinheiro, minha mãe não tinha dinheiro pra isso. Mas a gente era sócio do Palmeiras. Foi lá e não tinha. Não tinha pra homem. Aí... Que tem uma equipe legal de ginástica lá. Tem, tem. Eu era sócia do Palmeiras. Do Palmeiras. E aí eu conheci, eu vi o Taekwondo, eu falei, meu, é legal, os caras dão uns giros aqui e tal, eu quero fazer isso. Imagina ele com a perninha curtinha assim. Não, e agora eu sempre fui... Eu sempre tive... Ele vai mostrar pra gente. Um dia, um dia. E eu tinha... Você é o Mario Bros, é isso? É, perninha curtinha, tronquinho, pequeno. Mas eu sempre tive um pouquinho de potência, né? Então a potência sempre foi uma valência física que eu tinha um pouquinho mais. Então eu soltava bem, eu pulava bem, eu chutava um pouco rápido. Mas eu ia em campeonato, na época eu lutava até 59 quilos, eu pegava uns caras que tinham 10 centímetros a mais que eu com, sei lá, 10 centímetros a mais de perna. E cara, no Taekwondo a distância, principalmente antigamente, contava bastante, enfim. E aí não era pra mim, fui estudar. E eu nem lembro porque a gente começou a falar de mim, cara. É a cerveja. É. Eu tava tentando contar da programação do cross e aí... Ah, verdade, verdade. E foi pra tudo isso. Eu só ia dizer que no começo todo mundo acha ruim, mas aí se você for insistindo e passado um tempo as pessoas começam a colher os frutos disso, porque não tava adiantando. Os caras estavam treinando, estavam fazendo o quarto treino da semana na sequência, que eu recomendava descansar, e ninguém tava descansando. Você vê que a performance caía. Muito. E assim, você tá passando tempo, você não tá melhorando, você tá piorando. Talvez agudamente você acha que vai ser pior. É, o que acontece... Em médio e longo prazo você vai colher os frutos disso. O que acontece muito, e assim, o que eu gosto muito do crossfit, que eu não encontrei em outros lugares, é um esporte individual, coletivo. É individual e coletivo ao mesmo tempo. É individual e coletivo. Isso é muito bom pra quem quer uma prática de exercícios físicos. Rotineira é exatamente porque você precisa se envolver de alguma forma. Eu, particularmente, eu entrei no cross, quando me apresentaram no cross, eu tava ávido por uma modalidade nova. Eu tava quase começando a jogar tênis. Por quê? Porque eu não queria mais... Eu lembrei porque eu falei disso. Porque eu não queria mais lutar taekwondo. Eu não queria mais ver uma pista de atletismo na minha frente. Eu não queria. Atletismo, pelo amor de Deus. Total, assim. Claro que... É um metade psicológico, vai. Era uma coisa muito mais psicológica da modalidade, mas assim, eu não queria mais, entendeu? Eu já não via a hora de parar de competir. E aí, falaram, meu, vamos fazer cross. Aí eu falei, ah, vou conhecer. E assim, o pessoal... Ah, pra quem gosta de competir também... E é muito gostoso, né? Então, essa questão social do crossfit, ela é muito forte e ela é muito importante. E o outro ponto é... São três pontos, na verdade. O segundo ponto é a ausência, a quebra da monotonia. Que eu não falei, mas é um aspecto muito importante pra overreaching e overtraining. É monotonia de treino. Você faz sempre o mesmo treino, você faz sempre a mesma carga, você não sai daquilo. Até em controle de carga, tem uma forma de você quantificar a monotonia. É um... Na verdade, é um conceito um pouquinho diferente, mas tem essa questão de você sempre fazer a mesma coisa. E isso, pro atleta espanar, digamos assim, é muito fácil, né? E o crossfit, todo dia você chega a ter uma coisa diferente. Não é que nem na academia, você faz o A, B, C, aí você fala, meu, vou no A de novo. Exato. Ah, no B de novo. Ah, não, agora é C. Ah, meu Deus do céu. Então, o cara não tem mais prazer. E eu, como fiz... Eu lembrei de novo. Por quê? Porque eu fiz taekwondo, eu tinha que ir pra academia. Eu fiz futebol americano dos anos de dois anos, eu tinha que ir pra academia. Eu fiz atletismo, eu tinha que ir pra academia. Eu não queria mais ver academia na minha frente. Aí eu conheci o cross. E, então, essa quebra de monotonia é muito importante. E o terceiro aspecto é, o cross te dá resultado. Chega num certo momento, você começa a ver mudança na composição corporal. Você começa a ver uma mudança na força. Por quê? Porque tá bem plano, pelo menos, no Vila Madara. E você ganha muitas habilidades novas da hora, né? Não, e outra. Você aprende técnica. Cara, aonde que você ia aprender uma técnica? Eu queria começar tênis porque eu queria aprender uma coisa nova. Eu falei, cara, eu não quero fazer coisas que eu já sei fazer. Corrida de rua. Eu sei correr. Acho que isso não vai me dar prazer. Então, só agachar, só, tipo... Pelo amor de Deus, isso é pra mim. Era a forma como eu funcionava. E aí, eu queria aprender uma coisa nova. Conheci o crossfit, então, eu acho isso maravilhoso. E eu acho que esse é um ponto. É por isso que as pessoas, e eu respeito muito, quando as pessoas entram no meu consultório e falam, meu, mas eu não gosto disso, não quero, então não faça. Eu não cheguei nem perto. Mas alguma coisa a gente tem que achar. Não, tem que achar o que goste, com certeza. Alguma coisa a gente tem que achar.